Silvícola Sombria Silvícola Sombria Silvícola Sombria Silvícola Sombria Silvícola Sombria E agora para cá, em direção a Norden. Esse exército aqui está brabo, com esse negócio do Gramuiel aí. Aqui pode colocar a melhoria de Khorne. Ok, ok, ok. Prevejo o Zang tomando ban, por que? Não pode comer a galinha da sogra, mas... Tão tantos... Tão tantos... Tão tantos... Destrução para todos! Zinx olha assim... Para os deuses do Caos. Estamos tranquilos rumo a destruir a... Stirland no próximo turno. Se tudo der certo. Pois é, né? A Meg deve ter algum segredo obscuro aí de ceia de Natal, velho. Depois de falar isso aí... Medo. Essas ceias aí são divertidíssimas, pelo visto. Agora você quer fazer paz comigo? Depois de tacar os aralhos... Você... Ahn... Você... Bora tenha libertado... Ah, não foi você que libertou o Xlave. Ou... É Skelling. Vou aceitar por enquanto, viu? Por enquanto eu vou aceitar. Só preciso deixar meus últimos vassalos em paz. Oxi! Oxi, digo eu. Olha o Bardin aí do Vermintide. Lógico que pode. Com certeza. Quem nunca? É... É... A Maisha é bem temperada. Sortudo. Finalmente você deu sorte com a armadura, né? Foi alvo de ações de heróis mal sucedidas. Defesa pessoal do herói, mais 10% de chance de ferir os agressores. Zavastra mais uma vez vai ser atacada, né? Porque... Estamos a 0 dias sem deixar a Zavastra em paz. Olha esse exército, mano. Só guarda até autogênico. Tá porra, mano. O Midland tá extremamente putaça. Parabéns, você pilhou a Zavastra pra ficar um turno tomando atenção. Valeu a pena? Com certeza não. Valeu. Adeus, vassalo. Vai. 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 esculpida. A armadura do caos inscrita com poderosas litâneas de ódio. Brilha com ardor e vingança quando atingida. Defesa corpo a corpo mais 5 para cavaleiros do caos, campeões do caos e guerreiros do caos. Severo, perfeito, meu senhor. Por respeito, semblantes taciturnos. Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Tá, agora o que a gente coloca aqui. Acho que bufar os escolhidos... Hum... Como esse que vai bufar as carruagens do caos? Elas já ficam mais fortes. Agora vamos aqui terminar de destruir Stirland, né? Que eu não aguento mais essa galera aqui. Tem muralha? Ok. Então a gente ataca, só um segundo. Aqui é um turno de reposição, a gente já tá suavinha. O castelo Von Hauk ainda também não tem a... a guarnição, né? Então provavelmente vai ser o próximo avCharles desses caras aqui. Mas eu poderia Não dá para ignorá-los, mas não dá para ignorá-los. Vou causar atrição em um exército aqui, mas faz parte. Sim, meus poderes ruins! Um ato glorificando! Foda-se! Ataca! Aqui! Sons! Ok, eu ia atacar ali embaixo agora, mas tive que fazer um atalho aqui. Pedra de poder. Quando o Arcanist esfrega uma pedra de poder, o artefato brilha por um segundo antes de apagar-se para sempre. Não tem tanto naquele momento os ventos da magia só para uma tempestade. Ok, o Ifrit pode colocar esse aqui agora. Aqui a gente pode atacar o Hergig. Deixa eu mandar o nosso scout na frente, ver o que nos aguarda aqui. Escolha-me, mestre. Cominantes! Essa é a minha cidade. É, no caso eu não posso recrutar mais nenhum passaralho, só tem esses dois no mod. E os dois já são os senhores lendares, então não dá para mudar o nome deles. Coloca aqui, para bufar a galera do caos. Ó, se você quiser mandar senhor de exército, as opções que tem são essas aqui. Senhor do caos, que é um guerreiro de corpo a corpo. Tem bucentauro, que é um cara metade touro, metade cavalo, eu acho. Anões do caos de corpo a corpo. Feiticeiros do caos. Feiticeiros do caos de anões do caos e só. Tem os heróis também, mas os heróis não tem... Cadê? Tem o herói exaltado, tem o castelão dos anões do caos, feiticeiros do caos e o hobgoblin que eu ainda não posso pegar. Basicamente essas são as opções que você tem. Feiticeiros do caos, eu tenho um então para isso. Uhmm, esse daqui esta sem nome né. Esse daqui coloca suca também, mas vai ficar 2 sucas. Já tem o suca do outro exercito. Suposso da manhã? Minha max boca vai e tu. Suquinha, beleza. Com essa voz ainda, vai ficar lindo. Suquinha, fica suquita tomando merchan. Hering tem uma vossa bem pequena, bora. Eu acho que eu vou lutar só por garantia, porque essa é a sensação automática que vai querer levar provavelmente alguma unidade, velho, tenho medo de qual, então é melhor lutar, rapidinho. Tá, beleza. Pra vocês virem pra cá, quem é um dos infernos pode atirar em qualquer coisa, não tem muita gente na guarnição, só vou ter que lutar mesmo pra evitar a perda desnecessária. Moja é especial na muralha deles vamos aos meus alunos. Vamos lá! Vamos! Boa lá! Olha o cara jogando magia em mim. Olha esse mago que está escondido aqui. Olha o cara. O herói dele já foi de base. 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 Os efeitos poeiroscópicos do dragão são muito fortes. O herói dele só foi castelo em caos. P wary da de magia, Out� mural dessaẽe também mesmo. Ah então o herói dele já foi regular na mesma sério. O herói dele só fiquei de base. Atrecerуз saja na evenirante. reckon-me simplesmenteatory. Eu tenho 10 batalhas que eu tenho que lutar para proteger a minha galera. Eu tenho 10 batalhas que eu tenho que lutar para proteger a minha galera. Eu tenho 17 batalhas que eu tenho que lutar. Acabou-se. Mais uma cidade que a gente tirou do Império Vamos dar ele, estamos avançando agora Por enquanto tudo tranquilo Vamos colocar aqui para bufar o canhão de novo Aqui pode dizer a manutenção do deserto de novo Estamos avançando, tranquilamente tranquilos Mais um turno para a gente poder zarpar com essa galera aqui Minha deseja Minha deseja Ah, temos que fazer o Cerco do Passaralho aqui agora Em Flamesburgo Para destruir o Chile de uma vez por todas A gente já vai estar na cara da prevenção do Império Principal, se a gente tirar ela Aí o Império cai O Passaralho fica aqui Aqui vai ter bastante gente para atacar Para o Caos, Deus! Para o Caos, Deus! Isso tem muitas glórias! Caos, Deus! Beleza! Espingardeiro aqui Exatamente Mas de boa Vem para cá vocês Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aí aqui a gente joga um desse Vem que joga um desse Para atrapalhar a formação dos caras Assertou bastante no de trás Nossa, belíssimo tiro Pegou muito bonito Tá, vamos se aproximar para sair do alcance da outra torre ali Se a gente chegar na muralha, acabou para eles Até poderia jogar as pedras aqui Mas vai ser mais útil a gente jogar quando a gente entrar no portão Mais uma magia para atrapalhar a formação dos caras ali em cima Pô, é a sétima arte? Sei lá, mano É o negócio que tem os caras ficarem falando de um choque de cultura Isso aí O cinema é a sétima arte, qualquer coisa Mens qualidade Quest님이 ficarem por isso Seca tarde Negórias Todas a gente de 먹어 Tudo vai ser descoelado Epic Ainda temos carinhas fumotivadas de In descrigar Ainda temos carinhas fumotivadas de vingar Assim Ainda temos carinhas fumotivadas de in seventh Você vê que tem mais cavalaria lá, né? Veja os caras de alabarda. Já estamos tomando tiro de morteiro. Tem dois morteiros atirando. A gente tem que ser bem rápido. Rebens! Mogi! Usa-lhe todos! Escolha-lhe! Os caras de alabarda. Todos vão ser despoilados. Os caras de alabarda. Os caras de alabarda. Os caras de alabarda. E a gente vai sair. Escolha-lhe todos! Escolha-lhe a gente! O que é que você vai sair? Escolha-lhe! Muitos, retornem-se! Desculpe! Desculpe! Desculpe todos os inimigos! A resistência da magia de quem está em volta Tirei 22% e esse ataque em área das levantarias Sinergia perfeita Você vai ser despoilado! Tãozinho! Estou rápido! Perfeitamente balanceado! Não! Poxa! Poxa! Aparentemente abriu o portão aqui Nervil Pestilante Glória! O mal não abençoado! Nervil Pestilante Glória! Poxa! Poxa, todos! Aparam-nos! Aparam-nos! Nossa, é realmente o fim do mundo quando vocês devem estar lutando Meu amigo, é muita magia Olha isso, é muito bom Vai juntos Vem, vassum Vem Vem, maim, fã Vem Eu não entro que o prazer Vem 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 Matem-se-me-tá-la! Mare, teus! Atenção! 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 O que é que você já mostrou o gramonhão? Acabei de começar a mostrar o exército de vocês lá... A última cidade de Stirland já era... Ao que parece a internet caiu de novo, né? Deixa eu só ver aqui... Ainda bem que eu não quis ver filme, velho... Está difícil, está difícil... Vou ter que entrar em contato com a empresa amanhã para ver o que está acontecendo lá... Bom... Voltou, gente... F5 aí... F5, por favor... Que voltou... Enfim... A gente ganhou aqui... Cadê, cadê, cadê... O aço sobre a fé... O escudo da devoção é um substituto pobre para uma armadura adequada... Derrotou Albrecht Haupt Andersen... Corrupção e benefícios da facção controladora, mais 3... Dando perfurante da arma, mais 30... Bom... Eu só ocupei essa cidade aqui... Foi isso que vocês perderam, velho... Então... Sem problemas... Não vocês perderam nada demais... Coloca isso daqui... Coloca isso daqui... Aqui para canalizador arcano... Não é possível... Eles têm uma cidade ainda... Schwarzhafen... O que eu vejo... Acho que era só isso que faltava fazer nesse turno... Próximo turno... Vou tentar pegar a Tala Bihain... Para a gente tirar esse marco deles aqui... E deixar eles recrutar cavaleiros do Sol Ardente... E aí... A gente tira uma... Uma força deles... E também a construção aqui de artilharia... Que eles devem estar recrutando aqui... Em Capelburg... Que eu pretendo pegar... Se alcançar no próximo turno... Não sei se vai jogar qual campanha depois... Depois dessa... Eu pretendo fazer votação... De novo, né velho... Eu sempre faço votação... Finalmente... Caramba... Você vê que é só fazer paz com a gente... Que os cara acordam... Foda, né velho... Votação no Discord... Eu faço por aquele... Straw Pool... E aí vocês escolhem... Qualquer cultura que eu vou jogar... No caso a próxima... E depois eu... Por exemplo... Se o Império ganhar... Eu entro em todas as subculturas do Império... Então... Ah... Vai ser... Império principal... Tipo... Reikland... Vai ser Reinos do Sul... Que é facção de mercenário... Mas também é Império... Vai ser... Sei lá... Raflings... Que é Império... Mas... É uma subcultura... É assim que eu faço... Olha lá... Mais um Full Stack... De Steerland... Que eles tiraram... Sei lá... Da... Da onde eles tiraram... Sim... Tem muita coisa... E com o mod... Aumenta muito mais... Os Raflings... Já tá... Já tem... Tecnologia e tal... A gente já viu isso aí... Acho que a gente abriu... Mas... Como sempre... Vai rolar votação... Seria louco... Se meu vassal... Conseguisse derrotar o líder de Skelling... Para confederar eles... Sim... Minha raiva é o poder! É... Uma galera morta... Estão sociais... Engenhar... Mas, se eu ficar do lado, nosso vassal talvez ataque. Vamos testar. Aqui eu estou no alcance da reforço. Mas provavelmente quem vai atacar vai ser essa patrulha e a gente vai ter que brigar com todo mundo. O que é de boa também? Aí ele finaliza o trabalho depois. Escreve-se! Vamos! Passou um exército da Elspeth aqui correndo, que eu tinha visto, mas... Sem problema. Ele tirou a cidade da gente e... É uma coisa que a gente está disposto a perder. O problema é eles ficarem com a cidade level 5. Se eles pegarem a cidade de novo, vai estar level 1. Aqui tem guarda de sangue em quase tudo. Aqui em cima tem... O Boris veio atacar a gente? Ah, é só o Boris ousado. Ainda tem um exército full aqui do Luen, da Brettonia, querendo uma atenção. Vamos lá chutar o Boris de novo né velho. A gente vai chegar na cidade dele, relaxe. O Boris não contava que eu tenho... Artilharia né. Ele também tem duas ali, que é mais chato que a minha inclusive. Mas a briga vai ser boa. Ofereça-lze velha... E vocês aqui atrás dessa galera. Vocês... Aqui. Vocês aqui... Começamos a se atacar... Vamos acertar a bateria de fogo dele primeiro, que é a coisa mais urgente a matar. Vamos embora. Quem vem é tiros. Os arqueiros deles, tem uma guarda aqui ainda né? Não se preocupe. Pegue isso mortais! Estão escorrendo aqui vocês Vem para cá, vem para cá Estão escorrendo aqui Estão escorrendo aqui Vem para cá, vem para cá, vocês podem atirar na escalação Vem para cá Vem para cá Vem para cá Desista Boris, mais uma vez você perdeu Vem para cá 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 Talvez Não, não, não Sem dúvida Estique Está fechado Vem para cá Vem para cá Eu não sei Vem para cá Aparecer Alguém A galera é muito boa Faz um estrago do caramba Ele só tem 3 Pronto, tinha Ok, vamos matar os prisioneiros aqui Lâmina deitada A ponta sinuosa da Lâmina deitada garante que nem as armadoras mais poderosas a repelirão com facilidade Dando perfurante mais 45 O que tem nesse exército aqui? Quatro atracabucos Que é chatinho, mas a gente pega com um bicho voador E seis cavaleiros aqui só O resto da infantaria está fraca O Luen está level fraco O problema é só você pegar meu exército no... No espaço aéreo Aí ferrou Eu desejo que eu peguei os pecados Hum Hum Bom, vamos indo ali pra Norden Tem um exército sendo montado ali Provavelmente um pouquinho forte Mas vamos embora Quais são as melhorias dos Trolls? Deixa eu ver Slanesh Transforma eles em inabalável Tzente Doença monstruosa Faz mais sentido esse nome pra Nurgle E tudo bem Enquanto a vida dele estiver superior aos 50% Ganha 8 de liderança Bônus contra K grande Desimunda a psicologia E aplica efeito queimado nos inimigos Marca de Nurgle reduz a... Quer dizer, aumenta a resistência de ataque à distância Khorne... Dá pra eles Frenesi basicamente Mas é mais pra um Furi de Norsk Por ter fases... Hum... Bom, esse exército aqui vai ser focado em Nurgle, né? Vocês falaram? Mas... Boa parte das unidades Do Ifrit Correto, Ifrit Esse do... Holtgrid? Ou tanto faz as marcas que você falou, né? Mistureba Beleza Então aqui eu vou colocar pra gente testar Essa marca de Tzente Dos Trolls E... E... A Dlanesh pra deixar na balável... Nananana E aqui eu to na duvida o que eu faço Mildelange ainda com certeza deve ter um exército Não, esse acho que era o ultimo deles Vocês estão recrutando o outro ali, mas... Basicamente era o ultimo Hum... Tem medo de matar esse cara aqui, hein? Deixa eu salvar só pra caso matem meu senhor de exército, né? Tá... Vamos lá para a destruição Deixe-nos corruptos Aqui a gente coloca aqui agora E... Se a gente for atacar a Bretonnia Tem um exército de Rochland ali em cima Mas dá para a gente descer e se esconder em Hergig depois Mas... Seria bom já tirar a Bretonnia daqui, velho A chance está totalmente a favor deles Então vamos ver se é verdade, né? Deve estar sem tanto que fazer a Bretonnia também, né? A Bretonnia vai ficar ali de... De guarda, né? Já que eles tem... Várias catapultas aí para tirar na gente Fariu mesmo Tá... Coloca aqui vocês... Demonetes Fica aqui E... Vamos para cima deles Só o canhão aqui não O canhão pode tentar atirar nessa caladeira de Pegasus E depois chegar ali para atirar naquele Tegabuco Tá... O Luin nessa montaria dele é sinistro Tem que tomar cuidado, velho Se ele tocar na Suca ela morre Olha o tiro teleguiado aí Menos dois passarinhos Acontece gente, muitos falham para os poderes destruidores, isso acontece, não se preocupe Eles são antigrandes, né? Tem que tomar cuidado, velho Tem que tomar cuidado aqui, velho Tem que tomar cuidado aqui, velho Boa E... Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado aqui, velho Tem que tomar cuidado aqui, velho E esses Pegasus, vão machucar muito as minhas artilharias Pô, meus... Os bichinhos Pega esse Trabuco aqui Aqui, aqui, vocês tentam sair fora Sim, eles vão ver Pega as mãos! Consumido por caos Consumido por caos Realidade exige Consumido por caos Pega as mãos 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 Seja sua vontade! Tchau, Luin! Tchau, Luin! Tchau, Luin! A sua poção está acabando! Que? Acabou! Acabou! Vai embora! Tchau! Boa passarinha! Boa passarinha! Boa passarinha! Nossa! Que tiro na bunda! A gente estava com a passarinha nem ferrando, mas vamos tentar! Eita! Não alcança! Esquece! Muito rápido! Quero ligeirinho na montaria! Eita! Tá bonito! Vai lá! Chutar uma Bretonnia! Regicida! Parece que o rei não sobreviveu dessa vez! Muito bem! Vida longa ao rei! Derrotou Luin Leoncur! Bônus de vestida mais 10%! Cuso de recrutamento menos 20% para unidades de cavalaria no exército! Ok! Agora eles vão ver o verdadeiro poder! Agora eles vão ver o verdadeiro poder! Próximo nível é a hora de buffar as unidades para valer! De nível 7 ao superior! Eita! Minhas poderes ruinsas! Minha vida é a vida! 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 Agora é a vida! Seja agora! Eles estão por aqui! Exército Da Elspeth! Kurt Badge é o mais fácil para ela! Ter mamute? Não tem como ter mamute! O que é que você está abençado com isso? Sim, eu arruinarei os poderes. Eu aproveito e vou colocar mais unidades enquanto isso. Vamos pegar esse nada. Traga ruínas. Traga ruínas. Use-me, mestre. Traga ruínas. Beleza. Achei que mexeu todo mundo. Já fiz tudo o que dava para fazer, então... Bora, falta só gastar as caveiras ali. A parte boa é que a reposição do caos está muito alta graças às pesquisas que a gente fez. É um turno em que a gente repõe o exército inteiro ali. Pelo menos isso, né? Já que a gente tem que brigar com todo mundo. A patrulha veio atacar a gente, como eu falei, né? Vou só resolver o automático para matar todo mundo que está aqui. Acho que a gente vai perder, talvez, uma unidade. Tá. Bom, esse aqui já está mais fraco. Esse aqui dá para defender. Não tenho magia, mas eles têm também. É uma maneira perdição. Mas está suave, vamos lá. Coloca vocês aqui. Para a gente pegar a bateria de foguetes dele, né? Já que eles vieram atacar a gente. Vou deixar vocês aqui dando a cara, na real. Para eles terem um alvo para atirar enquanto a gente vai lá cercar eles. Váctus! 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 Vá아ctus! Váctus! 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 Que bug é esse que apareceu 23 pessoas assistindo pra mim Que bug é esse que apareceu Já era, deixa eu só mandar essa galera atacar aqui direitinho Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Trolls vem pra cá, vem pra cá, gigantes podem ir pra cá Arqueiro sob controle Vem pra cá, vamos para cá Sabe que eu quero que vocês não pudam ir embora Vem pra cá, pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem para cá Vem pra cá Estão correndo! Paralhe seus homens! Encontre suas mãos! Cada um de minha glória! Slaanesh's perversa glória! Slaanesh's perversa glória! Individuos! O gigante está aceitando o que fazer? Deixa eu ver aqui, meu querido! Sim, Lord! Muito bem! Ritrich! Encontre eles! Encontre eles! Encontre eles! Grande Bordemar! Minhas mãos estão correndo! Grande Bordemar! Caos! Vem! Grande Bordemar! São apenas muitas glórias! 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 Atenção! 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 É, era tudo seu controle. Quantos tenho aqui? Nove... Nove... Quais os olhos? Nós queremos os olhos! Eles vão fugir! Dois lojelantes aqui no meio só pra gente limpar. Três na real. Acabou. 再tove rápido. Escutar rápido! 3 na real. Oito aqui, que tem dois Oito ali já foi É isso Beleza Tiramos um full stack de Stirland Que estava bem encheu o saco, agora eles vão ter que ir lá montar de novo Acho que eles vão ficar mais um turno tomando atrição Pelo visto O que você quer? Lá vem Espera que o Ulfric não é o líder da facção Caraca, é um avassado bravo, matei o exército ali Não sei nem porque eu fiquei procurando o tempo da live na Twitch Dá pra ver aqui, 14h40 que a gente está online Aqui no OBS não cortou, só na Twitch Vamos atacar Tala Behind Sim Pra gente tirar o marco aqui dos calores de suor ardente Vou ter que lutar né Porque ele está meio a meio com essa guarnição ai Fica difícil Bota fé Fica difícil Fica difícil Fica difícil Fica difícil Tá, vem pra cá, vem pra cá, atira ali, atira ali, explosão bônus Eu vou, indo rápido B Tá ai, deixa eu dar uma ajuda pra eles correm mais fácil Zinches Boon Descobre os inimigos Eu vou ver eles pôr! Eu vou ver eles pôr! O que? Eu sou o único Constante, Sorceror-Lord 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 Bate a asa Bafurada naqueles dragões do Império Bate a asa 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 Pegue esse mórtido! Corte-feira! Estou indo rápido! Eu vou ver ele cair! Com ele cair de fogo! Corte-feira! Acabou! Uau! Quase meia-meio mesmo em jogo! Chega a sentir o meia-meio daqui! Meia-meio total! Nossa! Obliterados! Que somente! Obliterados! Vamos ocupar isso aqui também! Pra gente tirar essa cidade deles que é sinistra! Marca de Nurgle! A marca de Nurgle geralmente se manifesta na forma de verrugas e bubões! Os portadores são acompanhados por um miasma de pestilência! Defesa corpo-a-corpo, mais oito! Vibridade passiva, veneno! Eu vejo destruição! Beleza! Deixa eu ver o exército que está aqui de Rochland! Dois exércitos! Bom, a gente alcança ali! Eu só não sei o que tem naquele exército ali, mas... O que a gente tem aqui talvez a gente consiga ganhar, velho! Aqui eu vou colocar... A marca de Khorne em dois Trolls! Hummm... E Punch Zen de novo aqui! Acho que vai ser mais útil! Tem um outro exército aqui... Suzem Mundial que parece! Não tem nenhum herói para mandar lá para fazer um scout! Eles vão ser dominados! Justo chug chug! Hummm... É... Mandar um herói lá para fazer um scout do que tem na frente é meio arriscado sair... Atacando louco assim... Hummm... Coloca aqui agora, Azric, para a gente buffar os escolhidos... Aqui... E aí você pode ir vindo pra cá... Onde a Elspeth pegou nessa cidade ali... Não manipule-me! 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 Vassal, é só você devastar esse negócio aí, mano! Tem um marco... Que buffa a milícia livre, né? Tá, dá para atrapalhar bem pegando isso aqui... Bastão proibido! Esse artefato de mármore com fio de ouro pode invocar os ventos de magia, mas em detrimento do seu usuário... Ok... Passaralho, vamos colocar... Ahn... Mais um ponto para o pêndulo... Aqui agora acho que só o resto pegar coisa para reduzir a manutenção do seu exército... Não tem mais o que eu gostaria de pegar... Não que seu exército esteja caro, né? Mas... Aumentar o raio de explosão... Esse aqui é bom, vamos pegar eles... O que vocês acham, gente? Devo... Devo atacar Norden... Sem saber o que tem no exército deles... Com um total de 28 unidades contra um exército nosso de 20... Que tem basicamente de força... Guerreiros do Caos, Magia, Trolls e um Gramanhão... Será que eu vou aí, Ju? Será que eu vou, quer dizer? Agora é o Caos! Depende... Depende que ferra, né? Aqui eu estou vendo que tem presença militar e aqui são os Zemmund... Cinco de presença militar... Não tem muralha... Não tem muralha... Não tem muralha... Não tem muralha... Daqui eles estão conseguindo recrutar montantes nesse lugar aqui... Sem tirar... Já ajuda... Só vai... Nossa, e deram um aval aí, né velho? Então vamos... Recebemos o aval aí da galera... Tá... Quatro morteiros de preocupantes só... O resto... É só o Tegopelo, velho... E agora vocês vão poder ver o Gramanhão... No campo de batalha, né? Poucos viram Gramanhão... E viveram para contar a história... Realmente complicado, velho... Então não sei se... Eu gostaria de ter isso de novo... Agora jogar eu adoro... Mas jogar RPG pra mim é... Uma maravilha... Adorei que tivesse alguém que falasse assim... Mano, adoro mestrar e vambora... Só senta lá e joga... Eu me divirto muito mais jogando que mestrando... Vocês provavelmente perceberam na sessão que a gente fez lá, né velho? Que meu anãozinho tava louco... Ah... Deixa eu mostrar aqui o Gramanhão pra vocês, né? Caso alguém ainda não tenha visto... O modelo dele é lindo... Aqui está ele... Essa coisa linda aqui, ó... Lindo, lindo, lindo... Veja como ele é lindo... Os dois são divertidos, tá ligado? Mas é que você tem que ter tempo pra mestrar, velho... Pra fazer as coisas que eu falei... Preparar a mesa... É difícil você fazer essas coisas... Rápido... E ficar bom, né? Imagina se preparar a mesa em dois minutos... Fica uma bosta pela hora de jogar... Tem que pensar... O que os aventureiros vão fazer... Se eles fizeram tal coisa... O que vai acontecer depois... Coisa assim, tá ligado? É... Pega fogo! Tá na minha filha! Fomenesi! Vambora. Muito bom, se torna a esta terra! A Corte de Harcourt, é o que o mestre pediu! Não se torna a ciência, se torna a sangue! O Vanteps cai, mas acho que ele vai correr Toma, Vanteps, Vanteps, Vanteps ele morre Bloquete, e... Vincou a espada, toma! Ih, não matou, mais uma! Mais uma! Toma! Não matou! Ih, agora a pera correu Mal auspPrime,이친 easel! Toma! Carvel no caos, caos de trruídeo! Melhor! A gente vai ver o que está acontecendo! A gente vai ver o que está acontecendo! A gente vai ver a glória da Terra! Vamos lá! Vá-lo! A trinta e a briga! Lá-la-la! A gente vai ver o que está acontecendo! A gente vai ver o que está acontecendo! Morte! 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 Lembra! Tudo será destruído! Vê as aulas e matar. Morte! Põe seu poder! Teos Saniard! Atenção e a glória, malvado! O mundo vai cagar! O que é isso? O que é isso? Brincel! Quase acabando! Correndo! Deus, fariãs! Move fast! Ruínos, fãs! Deixa o gramonhão ali, vem para cá vocês. Está usando muita flecha aqui. O fãs está morto! O procedural está morto! O sangue para o sangue de Deus! Esse aqui a gente já leu também, a província toda fudida de corrupção agora, coloca isso aqui para aumentar a corrupção em províncias adjacentes, para ferrar um pouco a galera do império. Aqui vamos colocar a tensão de Khorne e Slanesh para os ataques encantados, que dá para uma pequena penalidade nos caras que eles estiverem brigando. Esse exército em marcha não vai fazer nada, se alguém atacar talvez a gente tenha força para defender ainda, dependendo de quantos atacarem. Aqui falta eu mexer, o passarado já foi, aqui está terminando de recrutar umas unidades e a gente pode mandar no próximo turno por Norden aqui até, ou vindo aqui atacar pelo cemitério de Kakares também, sei lá. Sim, eu tenho força de poder! Desculpe! Tempestos de fogo! Tempestos de fogo! Tempestos de fogo! Mas agora que a gente está pegando cidades de todos os lados, fica mais difícil deles recuperar os territórios. Só sair devastando é complicado. E lá vem agora o Tyrion, que também cruzou os mares depois da confederação com a Krasia. E você acha que ele vai atacar Norska? Você acha que ele vai atacar o Malekith? Nada amigo, ele vai para cima de mim. Pode escrever. Vai atacar Mordhain. Mordhain tem guarnição, mas com esse exército vai ser difícil de lutar, velho. Tem que chegar com o passaralho aqui, o que está aqui perto. Mas vou sair atrapalhando tudo. Devastar para mim me ajuda, minha filha. Então, boa sorte. É, eu sei que eles vão fazer um modelo do Senhor Lendário para a facção do Rotplud ali, né? Que é a facção de Nurgle. Tem também um herói de Nurgle que fizeram para ele. Que é basicamente um cadáver inchado que solta a magia da praga. Que combina bem com a facção de Nurgle, né? Ficou bem legal. Mas Senhor Genérico de Nurgle, de campeão do caos, eu não sei se vai ter não, velho. Eu uso uma esfera, finalmente, fazendo alguma coisa. Devastar uma cidade. Eu uso um barco de raio e eu uso um barco de ruas, né? Eu uso uma esfera, não sei se vai ter não. Você vai estudar uma esfera como se vai ter ganho. Espirito de ruínas neles! Sim, Chucksang, por tudo! Você está lá! Eu não vou obedecer! Espirito, não! Não! Sim, meu poder ruínas! Passa para cá Vou botar uma arca de Nergo Se você puder Eu estou quase indo para Altdorf mesmo Para atrapalhar eles de vez, mano Vamos embora! O caminho está aberto aqui Ele sai perdendo muito mais Pegando cidade minha lá atrás Do que... Do que eu saio ganhando aqui de... Pegar o Altdorf deles Na verdade a gente faz um negócio de corrupção, velho Para atrapalhar todo mundo que está aqui em volta Se você puder Põe a inventária de Okan A solução sobrenatural é geralmente a melhor Armas surgem diante dos aliados do invocador Permitindo lacerar a carne, a alma e a consciência dos inimigos Melhor isso até aqui Melhor isso até aqui Até o presente momento Até o presente momento Eu vou apontar o seu nome Muita eles todos Vou atacar as unidades da Elspeth aqui para ela prender também Que ela toma dano de atrição Toma dano do exército do herói atacando ela Ela nem sabe o que está acontecendo Se a gente ir pelo mar aqui Dá para vir por aqui Para não ficar muito perto do exército de Lothurn Para ir aqui, será que a gente vai, mano? Eu não posso Não é possível A força do império provavelmente está tudo nessa galera aqui E no exército da Elspeth É Eu confio, mano A gente tem magia Tem capiroto Vambora A guardação está até meio machucada Não sei porque Mas vambora Deixa eu ver se o jogo aparece na tela só Antes de eu esconder a prévia Beleza Tá Então Elspeth você não vai para o muralha agora Porque eu não quero que você morra Vamos ver Nosso herói pode ficar aqui Vocês aqui Deixar as carruais desse lado aqui Só para eles dividirem um pouco a... Os exércitos A gente vai chegar O Caos vem O Caos vem Você é morto! Vem os reforços deles Márcio fio Eu estou o treinamento Eu estou o treinamento A gente vai chegar A gente vai chegar Vamos lá, vamos tirar uma muralha aí. Parar aquela caveira aqui né, naquele esquema Este mundo vai morrer, movendo! Chegue mais perto para soltar magia Aparentemente não perto do suficiente Então beleza, guarda magia Chaos! Você vai! Vem! Futefacção em eles! Fute! Por toda a glória! Rápido! Eles vão se derrubar! Por Chaos! Eu vou destruir você! Chaos! Ele vai morrer! Eu não posso acertá-lo Vem! 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 Caos! Vem! Ta vindo um bom lugar pra soltar magia! Vem! Byrne! Vem! Ela vai bater na muralha. Ela tá fazendo curva sozinha essa caveira. E ela tá meio louca! Tá bom cara, acertamos aqui sozinho aí, tá bom, tá bom Vou arriscar outra caveira aqui, que é mais barato de usar A caveira tá fazendo curva sozinha, tá meio doida A caveira tá fazendo curva sozinha, que é mais barato de usar O poder de sangue não é mais barato, é mais barato de usar O mundo vai morrer, pegue os ricos, pegue os ricos Eu não tenho medo, pegue eles Kainos! Rápido! Para os mestres! Rápido! Para o Chaos do Exército! Agora ao invés de ser o Mário que vai morrer, vai ser o General do Exército. Tá difícil. É, não consigo tirar ele. Tá preso no Limba. Desce meu filho! Isso! Desce meu filho! Chaos Sorcerer! Chaos Sorcerer! Chaos Sorcerer! Chaos Sorcerer! Rápido! Por que vocês estão... Ah, você estava do seu lado. Pode pegar. Palha minha. A imagem dela está suave. A imagem dela está suave. Puxa-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! Puxa-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- Morto! Vá! Vá! Chaos vai regra! Chaos, Saryon! Vá! 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 Chaos é mágica! Fique em tudo! Chaos, Saryon! Anarchy for all! Anarchy for all! Vá! 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 O Vá! O Vá! 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 O Vá! Chaos, Saryon! Vá! Vá! Pronga todos os mortos! Acabamos os deuses! Amor de Aquí! Jogueiros Acho que temos o Perth Helborg Não, ele esta aqui ainda Tem vários exércitos Então esta uma doideira Tem vários exércitos Tem vários exércitos Cháos Cháos Continua, criaturas Cháos Vem Quero poderosos Morteiros 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 Morte os heróis Porque aqui eles não ganham a boa liderança de ser algo Você pode ir para cá Vamos jogar uma Tempestade de fogo aqui em cima Encontre-los Cháos O que? Minha magia está pronta Não dividido A hora de destruir 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 Isso estava pronta Mas pelo que eu vi com meus heróis ali não tem nada. Não tem nada. O que? Me ajuda! Sim, matem eles! Seja! Seja rápido! A glória de Nandos! Explorando! Eu não consigo! A glória de Nandos! Bom, me deram uma ajuda deixando os meus movimentos. Está escorrendo aqui. Usa aqui a Marca de Nervo Usa aqui também a Marca de Nervo Usa aqui também a Marca de Nervo Vamos sair de perto agora Para você não morrer Os deus vão abandonar nós O cara é um general caçador Pode ser que ele tente te ferrar Pegue-o! Se isso é sua vontade Vai ser despoilado Realmente todos esses piqueiros aqui Eles são a única coisa que vai dar dano a vocês mesmos Bem-vindos A transformação deles está tudo bagunçada Finalmente Rapaz Dificinho Dificinho 2.900 de inimigos Eu vi contra 700 nossos Correndo 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 Sobria Negócio Obtavia Corona Sobria Correndo sol Mas está sendo postada. O que está acontecendo aí que vocês não conseguem passar? Desenvolvam-se! O que está acontecendo aí? A perseguição está na maravilha, como vocês podem ver. Esse cara bate em humanidade e para. Caralho! Fugiu a galera. 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 Obrigado.